E é muito isso que o Natan falou também, da questão da dependência. Isso é tão forte, porque ele falou, deu o exemplo da Europa, dos Estados Unidos, ele falou que se a Amazon fosse essa mega empresa maravilhosa, a Europa e os Estados Unidos não estarem começando a ser contra ela. Isso interfere não só da questão, eu acho, dependência financeira, mas é uma dependência quase que do que você vai publicar. Então, vira uma dependência intelectual, de certa forma. Porque você quer publicar aquilo que vai vender, isso é óbvio. Porque todo mundo quer, igual eu falei, a editora é uma empresa que quer ter lucro. Só que isso começa a afetar não só a forma como você vai vender, mas, às vezes, aquele conteúdo e como ele vai chegar para as pessoas. Então, a Amazon também, cada vez mais, acaba que interfere um pouco na visão que as pessoas têm do valor do livro. Então, se o livro já não é valorizado, quando ele vê sempre na Amazon o livro, e ele paga 15 reais no livro, e, às vezes, a pessoa, eu já ouvi várias vezes, ah, não vou pagar 15 reais no e-book, isso é muito caro. Você acaba que deixa o mercado cada vez mais nocivo, justamente também para as pequenas e médias editoras, que não vão conseguir, às vezes, fazer acordos com a Amazon por questão de tiragem, de não conseguir mandar tantos livros, enfim. E essa questão dessa dependência, às vezes, até intelectual, que eu fiz em 2019, eu fiz uma especialização em publishing em Oxford. E aí, a gente viu exatamente no momento, eu estava lá, quando saíram os testamentos, que foi a continuação do conto da Aya. E o que estava acontecendo? Foi um livro que, assim, ele foi publicado lá fora, se eu não me engano, pela Penguin, que é a dona da Companhia das Letras, e, assim, tinha um sigilo enorme, enorme, porque ninguém poderia saber o que tinha naquele conteúdo. Então, por exemplo, a equipe responsável no editorial, pelos testamentos, tinha que ficar em outro lugar, em outras salas, isoladas de todo mundo, porque era um segredo, assim, de Estado mesmo. E aí, por que eu estou falando isso? Porque, para você mandar para as livrarias, você tem todo aquele cronograma, e as editoras falam, ah, no dia tal, vai ter o lançamento daquele livro. Então, no dia 25, você vai chegar na livraria, e só no dia 25, o livro vai estar disponível para o leitor. Tudo bem, isso também, você tem contratos e contratos de confidencialidade, exclusividade, que você assina com as livrarias, são multas enormes, que a livraria teria que pagar se acontecesse alguma coisa. Ok, o que aconteceu? Tinha pré-venda, então, as pessoas, que também é outro assunto, que eu acho que daria outra live, da importância da pré-venda, enfim. Teve a pré-venda, então, você paga antecipadamente, para você ter a garantia de que você vai receber aquele livro no dia do lançamento, ou pelo menos o mais próximo disso, que seria o ideal. E aí, a Amazon, recentemente, vendeu a pré-venda, a Amazon comprou porque ela tinha que entregar para os consumidores na data certinha. Aí, o que aconteceu? Então, tinha muita gente que leu os testamentos e estava postando foto nas redes sociais, de, olha, já sei o que acontece, recebi o livro antes. E aí, o que acontece? Por ser a Amazon, a editora não pode fazer nada, porque, beleza, a Amazon vai pagar a multa pela quebra de contrato. Mas, aconteceu, entendeu? Falou, ah, foi um erro do sistema. A entrega foi programada antes do que deveria ter sido. Mas, e como é que ficou as outras livrarias? Que não fizeram isso, que seguiram tudo bonitinho, os e-commerce, enfim. É todo um processo. Isso é muito perigoso, porque aí você realmente, você dá muito poder para uma empresa que não vai ter as consequências das coisas. Então, isso é uma coisa... Laura, você está me ouvindo? Mas, você está travando e voltando. Você quer dar uma saidinha e voltar de novo para ver se dá uma melhorada? Vou tentar. Já, já volto. Fechou. Eu vou fazer só um adendo ao que a Laura falou. A gente está falando desse perigo de ter uma dependência. E, de certa forma, a gente já é pouco dependente da Amazon quando se trata de e-books. E aí, a gente vê como essas táticas funcionam. A Amazon é a maior vendedora de readers. E aí, ela acaba se tornando, por consequência, a maior canal de venda de e-books. Então, mesmo editoras que não vendem os livros físicos, na Amazon tem que disponibilizar a versão digital ali. Isso já é uma dependência. E já é muito ruim que isso exista, porque aí a Amazon pode praticar do jeito que ela quiser, como a Laura estava falando agora. E eu nem tinha pensado nisso, das quebras de contrato, dessa capacidade de negociação que a Amazon acaba tendo. São coisas que acontecem no dia a dia de vocês. E acho que eu, por exemplo, que nunca trabalhei em editora, não tinha pensado nisso. Uma coisa que eu acho muito legal também reforçar é que tanto essa questão da dependência intelectual, eu acho que quem acompanha bastante o mercado de quadrinhos e mangá vê isso acontecendo, acho que até numa incidência maior do que a gente vê no livro, porque as comunidades de quadrinhos e mangá, a galera que acompanha, ela já sabe de olhar um título e falar assim, ah, isso não vai vir para o Brasil, isso não tem como nenhuma editora trazer para o Brasil. E é porque a editora é má? Não, é porque basicamente a tiragem seria tão mínima que não tem como você viabilizar aquela publicação. Então, a gente vê no Brasil uma manutenção do estilo de quadrinho e mangá que a gente vê. Então, de quadrinho, a gente vê bem aquele enlatado americano. A gente tem a Panini trazendo alguns títulos, poxa, um título italiano, um autor italiano, um autor europeu, mas bem pontualmente, não é no mesmo volume que uma Marvel, uma DC. E a gente vê muito isso no mercado de mangás também, porque já existe essa questão da dependência mesmo, do tipo, eu preciso trazer o que vai vender. Então, a gente vê muito o mesmo estilo de mangá sendo publicado. É muito raro a gente ter um título que foge daquela questão, que foge daquele estilo de história. E aí até faz parecer que o mercado de quadrinhos ou o mercado de mangás é apenas aquilo, né? Ele é apenas aquilo. Não, é que aquilo é apenas a única coisa que vende. E hoje em dia, que as editoras de mangá, elas estão trabalhando muito fortemente com a Amazon. Por conta dessa questão do recebimento fácil, do envio facilitado, a gente vê um aumento exponencial, assim, do meio do ano para cá, de pré-venda. A pré-venda para essas editoras de mangá é a certeza da tiragem que ela está precisando, né? E aí ela fica cada vez mais amarrada na lógica da Amazon. Ela fica cada vez mais presa. Porque ela não vai precisar se preocupar com o frete para o cliente final, que o público de quadrinhos de mangá é uma galera mais jovem que não necessariamente tem esse dinheiro para gastar com o frete, né? Que ele entende como um gasto desnecessário. E também ela fica presa por conta dessa questão da pré-venda, né? Então, essa dependência intelectual do que está sendo vendido na plataforma é muito sentido em alguns nichos, né? Esse nicho do quadrinho de mangá, ele sente isso muito fortemente, muito fortemente. Obrigado. Obrigado.